Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei Tanto que eu só me queimou, cuidando da minha que não era minha Tentando achar meu amor, tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou, cuidando da minha que não era minha Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em Deus, meus irmãos Eu descobri a expressão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das cultivois Eu descobri E sou aceito contigo Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem lugar pra mim A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Aqui tem vinho e pão Tem lugar pra mim Os meus esforços não moviam Deus Os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Deus E os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Cadê o nome da família Em casa, na mesa, em Deus, meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos O monte das cultivois Eu descobri Que só aceito por ti Carrego o nome da família 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 A tua mesa cura, a tua mesa cura, aqui tem meu irmão, tem um lugar pra mim, carrego o nome da família.